Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Direito que começa agora na TV Câmara Fortaleza. É um prazer receber vocês que acompanham, estão ligadinhos aí na nossa programação e hoje em pauta o programa Direito vai tratar de economia. Economia porque a gente vive um momento de oportunidades, de mudança na economia do país e que a gente viu isso como importância de a gente trazer e debater aqui dentro desse espaço que trata exatamente de assuntos relacionados com leis. E hoje a gente faz um destaque à lei de número 14.690, essa lei recente, sancionada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei trata exatamente do programa Desenrola Brasil, mas não somente desse programa econômico que a gente vai falar e sim de outros pontos importantes e por isso a gente recebe hoje o nosso querido amigo economista e também professor Ricardo Coimbra. Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo desta vez aqui no programa Direito. Olá, Karine. Muito bom a gente estar falando sobre economia e direito, fazendo essa interface do que está acontecendo no mundo real e vinculando com a economia, ou seja, quais são as expectativas, como a gente consegue entender quais são os impactos no Desenrola, no dia a dia do cidadão. E é interessante a gente observar que nesses últimos dias, você teve aí o dia D do Desenrola, que foi o dia onde você buscou aproximar todas as pessoas ou todos aqueles que estão num processo com necessidade de negociação das suas dívidas. É interessante observar que esse processo de negociação, ele vai até o final do ano de 2023, tendo a possibilidade também de migrar para o ano de 2024. Mas é interessante a gente observar que o governo reservou um certo valor para essas negociações. Então, o quanto antes o cidadão busque negociar a sua dívida, e existe a possibilidade de uma redução significativa em multas, juros, e também em alguns casos até parte do principal da dívida. Então, deve o cidadão entrar no site desenrola.gov.br. É interessante a gente sempre falar que existe um site específico para isso, porque também estão surgindo golpes, e às vezes as pessoas vão iludidas de que tem outro canal de acesso. As pessoas precisam acessar o site desenrola.gov.br. E é interessante também que as pessoas precisam ter a conta ouro ou prata do ponto gove para que elas possam... E o cadastro do ponto gove, né? Isso, para que elas possam entrar no processo de negociação. Interessante, às vezes as pessoas perguntam, ah, a gente está negociando só com dívidas de banco, de cartão de crédito? Não, você também tem a possibilidade de negociar também serviços, energia, água, telefonia. Então, à medida que você tem algum tipo de endividamento, entra no sisteminha, ele vai mostrar quem você está devendo e quem está no processo de negociação. Ricardo, em algumas condições há possibilidade do devedor negociar diretamente com a empresa ou tudo ele deve se basear e orientar pelo próprio site, que é bom a gente reforçar isso? Isso, o ideal é ele fazer pelo site porque ali tem o processo de negociação entre o governo... De todas as dívidas dele, né? E os envolvidos. Isso, entre o governo e as instituições que aderiram ao programa. É interessante também a gente observar que nem todas as empresas, nem todas as instituições aderiram ao programa. Então, aquelas empresas, aquelas instituições que não aderiram ao programa, a negociação tem que ser direta, né? Ou seja, muitas vezes você não vai conseguir, talvez, o percentual de desconto que você tem dentro do programa do Desenrola, nem o parcelamento, nem também a taxa de juros do parcelamento. Que são boas oportunidades, né? Isso, você pode pagar em 60 e com uma taxa de 1,99. Pronto. A gente teve o primeiro momento, né? O programa agora, recentemente, há poucos dias, ele passa por um segundo etapa. O primeiro momento que eu me refiro é exatamente aquele momento de um limite básico, inicial, e agora para as dívidas de até 20 mil reais. Então, o governo, ele está conseguindo ver e perceber isso aí, que está dando certo. É esse o retorno que a gente pode dizer? Bom, esse era o objetivo, né? Você ir escalonando, né? Principalmente os indivíduos com dívidas menores. E à medida que você conseguir resolver o número mais significativo de pessoas com dívidas menores, que foi isso que foi identificado, você passar por uma segunda faixa. Essa faixa de pessoas que têm dívidas maiores e que precisam de um processo, talvez, de negociação, e essas pessoas se organizando para esse processo de negociação. Porque é interessante também observar que no momento que você gerar essa negociação, você está trazendo para o seu dia a dia uma parcela a pagar. E aí você também tem que se organizar financeiramente dentro daquela parcela. Se comprometer. E se comprometer. E dentro do programa, você também tem canais de educação financeira, onde você é orientado a fazer uma organização, a controlar receita, despesa, entender quais são os tipos de despesas que você pode fazer em uma organização ao longo do tempo. Então, o programa do Desenrola, ele não é apenas um processo de negociação, mas um conjunto também de atividades que foi desenvolvida pelos diversos órgãos do governo, como o Banco Central, a CVM, que tem programas também de educação financeira. No caso, eu também faço parte do Comitê de Educação Financeira da CVM, e o foco lá é exatamente esse. É a gente prover acesso à educação financeira irrestrito para as pessoas, para que as pessoas possam compreender como elas devem se organizar financeiramente. E esses programas, eles servem para isso. Para você ajudar a organizar, para que essas pessoas não voltem no futuro a entrar num processo continuado de endividamento. Podemos dizer que é um passo importante e já entrando com um passo mais largo para essa questão da educação financeira, na qual a gente não tem no país, porque essa é a nossa realidade. A gente sabe que a gente não tem esse costume do educar financeiro, são poucas as pessoas que têm essa oportunidade. A gente pode dizer que o programa, ele vem dando esse pontapé, é esse passo inicial e essencial para a implementação dessa educação financeira no país daqui para frente, Ricardo? Bom, ele é complementar. Ele é um mecanismo que vai ajudar você a se organizar financeiramente e criando essas ferramentas também de educação, mas na legislação hoje já exige que na escola você já comece a integrar a educação financeira, ou seja, na lei de diretrizes e bases assinada recentemente já exige isso, ou seja, a integralidade dentro da escola. Então, no futuro, as novas gerações, elas terão, tecnicamente, a possibilidade de ter um entendimento maior sobre a educação financeira. E é claro que a gente vai ter uma outra realidade econômica quando se trata dessa questão de endividamento. É, mas além de ter o problema do conhecer a capacidade de renda da população também é importante, ou seja, o nível de renda da população brasileira ele é relativamente baixo e isso muitas vezes gera um comprometimento mais significativo da renda em função das demandas do dia a dia das famílias. Então, paralelo com isso, a gente tem que ter programas de reinserção no mercado de trabalho, programas de valorização da renda, uma estruturação de crescimento da economia de forma continuada. Então, não é apenas um movimento desassociado, você tem que ter isso de forma permanente e continuada ao longo dos próximos governos. Ou seja, você não tem que pensar isso como um programa de um governo, mas um programa de Estado, para que você consiga mudar efetivamente a realidade ao longo do tempo. Ricardo, essa primeira etapa do Desenrola Brasil, a gente pode dizer que já teve um resultado, uma expectativa positiva quando se olha para a economia do país, principalmente se nós separarmos por classe social? Sim, é interessante a gente observar que já teve um volume significativo de recursos que foram negociados e que um bom número de pessoas ainda podem se beneficiar. Porque à medida que você consegue negociar e estruturar a dívida de um número significativo de pessoas, você potencializa essas pessoas para voltarem a ter capacidade de crédito. E no momento que a gente vem tendo aí de redução da taxa selic, da taxa básica da economia, com um certo controle do processo inflacionário, ou seja, a tendência é a gente ter uma diminuição dessa taxa de juros ao longo dos próximos anos e a gente voltar para um cenário de mais estabilidade, de inflação e também de juros. Então, isso serve também como um parâmetro de organização para as pessoas. Ou seja, a melhoria da situação também do crédito. Ou seja, você volta a potencializar essas pessoas para a capacidade de consumo e ajudar também no crescimento da atividade econômica. Ou seja, não é desassociado. Ou seja, você tem que pensar isso de forma complementar. Mas como eu falei anteriormente, ou seja, você precisa ter isso como uma política de Estado, de tentar reverter isso de forma efetiva. E isso só vai acontecer à medida que essas pessoas começam a enxergar e começam também a ter essa potencialidade de capacidade de compra. É um momento de consciência de todos, né? Da oportunidade, da junção da oportunidade de o consumidor aproveitar e dali para frente ele ter essa maleabilidade para o próprio consumo, principalmente aquelas coisas que são de necessidades e mais caras, de prestações mais intensas, né Ricardo? Com certeza, porque o mercado e o pessoal da área do marketing, da publicidade, eles focam em estimular o tempo todo o consumo, o desejo, a vontade, né? Mas aí se você, por outro lado, você consegue gerar um certo nível de entendimento da educação financeira, de saber aquilo que precisa, daquilo que pode, né? Porque às vezes você tem vontade, mas você não pode. Mas você tem que juntar a vontade com o poder. Ou seja, eu tenho, eu posso, né? E às vezes você tem vontade, mas você não pode. E aí muitas vezes o ter a vontade e não poder gera o endividamento. Então é saber um pouco disso, né? As consequências também disso. Muitas vezes os governos vêm na busca de tentar resolver esse problema, mas nem sempre conseguem resolver a realidade financeira de todo mundo. É, às vezes eu quero consumir algo de um valor maior. Então na minha cabeça eu não posso comprar isso à vista, não. Mas então eu vou comprar parcelada a longo prazo, parcelazinha pequena. Dentro dessas condições eu também preciso reavaliar direitinho as minhas finanças, né Ricardo? Porque por muitas vezes, por mais que essa prestação seja pequena, e eu olho, não, nos próximos meses eu estou mais livre, mas a gente tem que pensar a longo prazo. A gente não sabe de coisas que acontecem nos meses seguintes. Então o consumidor também tem que ter esse cuidado e frear um pouquinho, parar e pensar realmente se aquilo eu preciso ou se só é um sonho de consumo. Com certeza, Karine. As pessoas têm que pensar e estruturar, né? Muitas vezes um caderninho ou uma planilha, né? Ou aplicativos gratuitos já ajudam também, né? E às vezes também dentro do próprio banco você tem como fazer o acompanhamento das suas despesas. Então isso é extremamente importante, né? Ou seja, a compreensão de como eu vou gerir as minhas finanças, né? E às vezes as pessoas compram, ah, eu posso parcelar, mas aí ela parcela a primeira, depois parcela a segunda, ela não lembra quando for fazer o parcelamento da terceira, quantas ela parcelou. E aí às vezes lá na frente ela diz, aí eu tenho um número de parcelas a pagar pra frente, e aí o que eu vou ter de renda não vai ser suficiente pra que eu cumpra isso. E irão aparecer outras necessidades, né? Irão aparecer outras necessidades. Então muitas vezes a falta da organização, ela dificulta muito essa situação. Então a sugestão sempre é a organização, ou tentar fazer um controle dentro de uma planilha, ou dentro de um aplicativo, ou no caderninho, principalmente quando você faz parcelas. Quando você financia, ter a certeza de que no futuro, né, aquelas parcelas, por quanto tempo elas irão comprometer a minha renda, ou uma parcela da minha renda. E se surgir uma eventualidade, como é que eu vou poder, né, guardar alguma coisa pensando numa eventualidade futura, né? Até porque por mais que você seja, por exemplo, um jovem que more com seus pais, independente do que seja o seu momento de vida, você tem um compromisso que é prioritário. Algumas pessoas têm um compromisso constante de aluguel, água, luz, telefone, ou outro que mora com os pais, ou então seja adolescente, ou aquele seu início de vida adulta. Mas você tem o seu compromisso com o celular, então a gente sempre tem aquelas prestações que são as prioritárias, né, permanentes. Sim, e sempre pensar que no futuro, a tendência, né, é a aposentadoria ser cada vez mais difícil. Ou seja, a aposentadoria, ela passou para 65 anos de idade. Ou seja, será que eu vou ter empregabilidade, eu vou ter capacidade de me manter no mercado de trabalho até os 65? Então, o que é que eu vou ter que acumular até lá, ou pós-aposentadoria, né? Será que aquela aposentadoria, ela vai ser suficiente para manter a minha capacidade de subsistência? Eu não preciso acumular alguma coisa, complementar isso? Então, as pessoas também têm que pensar no longo prazo, né? E esse longo prazo, ele chega rápido. E se você não se organizar, aí às vezes você tem dificuldade, né, em como pensar nesse futuro. É verdade. Cara, eu vou pedir com licença, com licença você também que nos acompanha, a gente vai para o nosso intervalo, mas é rapidinho, não sai daí, que a gente volta já, já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza. A marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses, que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a Fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. Programa Direito de Volta. Obrigada pela sua companhia. É um prazer tê-lo aqui. Hoje em pauta a gente trata de economia, mas precisamente estamos falando do programa Desenrola Brasil, um programa do governo federal. A gente falando desses detalhes do programa e o impacto que ele vem trazendo na economia do país, na oportunidade de muitos brasileiros renegociarem as suas dívidas. E com todas as orientações e informações sobre o programa, a gente recebe o economista Ricardo Coimbra. Ele que faz parte dessa área e sabe o quanto esse programa é importante e vem trazendo essa transformação no momento. Ricardo, a gente termina o primeiro bloco, você falando sobre essa questão da aposentadoria, que a tendência aqui no país é ficar mais difícil, não estava em pauta, mas eu acho que vale a gente falar, porque o brasileiro ele não tem o hábito, não é costume da gente, como em outros países, juntar dinheiro pensando no futuro. E quando se fala nessa realidade do nosso país, aí é que é mais difícil mesmo, não se tem nem para o momento, muitos, não se tem para o momento, então quem dirá fazer isso? Quando a gente se depara com um programa como esse ofertado pelo governo federal, a gente se depara com a inclusão cada vez mais da educação financeira, a gente já sabe e tem essa necessidade. De que maneira a gente vai conseguir perceber e entender e se preparar para economizar para o futuro? À medida que você começa a observar que parte das gerações que hoje estão vivendo, elas têm essa dificuldade quando se aposentam. Até porque o consumismo é moda, né? Isso, exatamente. Você começa a observar que tem uma parcela significativa da população, principalmente os mais jovens, que não poupam. E o que será que eles estão observando dos seus pais, o que eles estão observando dos seus avós? Os reflexos, né? Quais são os reflexos? Será que aquela renda que eles estão tendo pós a atividade laboral, ou seja, quando eles estão aposentados, elas são suficientes para suprir as necessidades deles? Vocês também estão tendo que ajudar na subsistência deles? Então, você começa a pensar e repensar como é que eu vou me organizar financeiramente pensando nesse novo cenário, né? Ou seja, a gente já teve ao longo dos anos mais recentes diversas reformas da Previdência. E esses jovens, eles vão observar que terão novas reformas e muito provavelmente a gente vai sair de um sistema que a gente tem hoje, que é de repartição simples, para um sistema muito parecido com o que tem na Inglaterra, que é uma caixinha individualizada para cada um, ou seja, você só vai se aposentar com aquilo que você acumular no futuro. Então, você vai ter que ter a sua Previdência Pública, mas você também vai ter que pensar numa Previdência Privada, né? E aí, em função disso, né? Você já tem a possibilidade de comprar via Tesouro Direto, né? Que é a remuneração da inflação, muitas vezes mais a Selic, né? E aí, você já, você diz, ah, mas eu não vou comprar isso porque é inseguro. É o Governo Federal, ou seja, teoricamente, é onde é mais seguro, até porque as pessoas pensam em colocar na poupança, mas quem dá a garantia da poupança também é o Governo Federal. Então, e até só 50 mil reais, né? Então, você pode começar, de repente, a comprar frações do título público, né? Aí, você entra também de tesouro.gov.br, e aí você começa a traçar os seus cenários, o seu perfil, né? E pode comprar uma fração do título. Uma fração do título hoje custa 31, 32 reais, né? E aí, eu digo, às vezes, para os meus alunos, né? Que eles podem já começar a fazer isso, né? É uma pizza a menos, né? No mês. Verdade, no mês. No final de semana. Então, um final de semana daquele mês ali, você deixa de comer aquela pizza e começa a comprar uma fração do título, e aí você começa a entender como é que funciona, você começa a ter algum tipo de remuneração e começa a se interessar. Aí, no outro mês, você guarda duas pizzas, três pizzas. Com o tempo, ele vai começando a observar que ele pode acumular aquele recurso pensando em uma aposentadoria futura, ou, quem sabe, pensando em fazer uma viagem, né? Ou uma pós-graduação, ou se casar, né? Ou comprar um imóvel, um veículo, né? Então, a gente sempre orienta nesse sentido. Comece de pouquinho. Vá começando a entender. O site do Tesouro é um site seguro. À medida que você começa a brincar, e aí você pode começar depois a pensar numa renda variável, estruturar uma carteira diferenciada, mas isso depende do perfil de cada um. Mas sempre pensando que, no futuro, pode ser que ele tenha uma necessidade. E ele deve se organizar hoje pensando no futuro. Porque se ele for pensar, deixar para pensar no futuro... Já vai ser tarde, né? Já vai ser tarde. Ricardo, e aquela pessoa que ainda não entende disso, como você mesmo orientou, né? Mas ela quer começar a guardar, eu acho que nunca é tarde para se economizar. Mas se for jovem, eu não entendo. Vai reservando de pouquinho, pouquinho, e vai estudando essas oportunidades, busca especialistas na área, pega dica. Tudo isso é válido, né? Isso. Hoje você tem uma possibilidade muito grande, né? Ter acesso às informações, você com o smartphone na mão, você acessa diversas plataformas, né? Viaja o mundo, né? Com vídeos, com informações. Tem que ter sempre cuidado com os golpes, né? Sempre procurar sites públicos, site da CVM Educacional, site do Banco Central, site do Tesouro. Então, sempre procurar sites públicos, onde você tem informações, vídeos, né? Que você possa ter informação correta, segura, né? E à medida que você vai aprendendo, você vai também descobrindo quais são as instituições, os órgãos que você pode fazer de forma mais correta. E vai tomando gosto, né? Para evitar golpe. A gente sempre vê na televisão, né? A gente está fazendo um programa na TV, e a gente sempre vê na TV diversas informações sobre golpes, né? Recentemente, um jogador que se aposentou aqui no estado do Ceará, esposo de uma jornalista, né? As informações, né? Dizem que ele perdeu 32 milhões de reais, né? Em investimentos que não foram bem orientados, né? E ele e outros jogadores de clubes daqui do Brasil, de fora do Brasil, por quê? Porque não fizeram exatamente isso. Se não procuraram um analista certificado, uma agência certificada, algo obscuro, né? E aí, efetivamente, perde. A gente tem sempre uma preocupação com isso, né? Porque a CVM exige, né? Que os analistas de mercado sejam certificados, né? A minha certificação é desde 2001, né? E já está revalidada para 2021. E eu sou membro, eu sou do Conselho de Administração, das associações dos analistas profissionais de mercado de capitais do Brasil, né? Que a sede é em São Paulo. E a gente faz esse processo de acompanhamento junto à CVM de forma continuada, ou seja, de busca e fiscalização, né? De pessoas ou de empresas ou de órgãos que estejam atuando de forma errada. É isso? Uma consultoria econômica? Uma consultoria econômica, as corretoras, tudo aquilo que tem o registro, que você possa ir na B3, que você possa ir na CVM e identificar se são empresas realmente registradas, legais e autorizadas para funcionar. Ótimo! Fica aí a dica. Ricardo, a gente está pertinho de terminar o programa, mas tem um ponto que eu acho importante a gente tratar, porque dentro desse programa, o Desenrola Brasil, a gente também tem uma outra oportunidade que eu vejo, porque afinal de contas envolve os estudantes e essa possibilidade de renegociação do crédito estudantil, do financiamento estudantil do FIES, que o governo federal agora entra com uma nova etapa, uma nova oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que é que isso traz de importância para essa realidade econômica e educacional do país? Bom, é extremamente importante a gente observar que o governo federal, ao longo do tempo, ele tem dois programas. Ele tem um ProUni, e hoje também tem um SEBAS, para as fundações, que aí você não tem nenhum tipo de pagamento, desembolso, o estudante, quanto à sua atividade dentro da universidade. E tem uma parcela que faz o financiamento. Então, o FIES, o financiamento estudantil, nada mais é do que um financiamento semelhante é o financiamento de um carro, da casa. Então, quando você vai na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, que são os financiadores do programa do governo, você cria uma dívida. E se você deixa de pagar essa dívida, você vai ficar com o nome sujo, você vai ter dificuldade de fazer outras compras, e em algum momento você vai ser acionado judicialmente. E, periodicamente, muitas vezes, algumas pessoas ficam incapacitadas de pagar essas suas dívidas, e o governo, vez ou outra, chama essas pessoas e cria um programa específico de negociação. Então, esse também é um momento, semelhante ao desenrola, de um programa de negociação, onde o governo está tendo a possibilidade, ou está dando a possibilidade, de pessoas que ficaram endividadas num determinado período de tempo, e ficaram incapazes de pagar, e que são beneficiárias do Cade Único, e que elas têm uma redução mais significativa de multas e juros, e às vezes também no principal. E outras que não estão vinculadas com o Cade Único, também têm uma redução significativa na sua negociação. Em alguns casos, é até 77%, em outros casos, até 99% de principal, ou de principal juros. E aí também as pessoas devem buscar as instituições financeiras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, iniciarem o processo de negociação e reestruturarem essas suas dívidas. Às vezes as perguntas, mas é só os inadimplentes? Não. Existe a possibilidade também de redução, principalmente, de valores de principal, daqueles que estão adimplentes. Então, é o momento também que o estudante ou que o ex-estudante, o que já é formado, tenha aí de possibilidade de reestruturar as suas finanças em relação ao financiamento que ele adquiriu. Então, é o momento ímpar também de aproveitar, eu creio que o FIES também, o processo de negociação, ele vai até o final do ano, agora de 2023. Então, é um momento ótimo de fazer esse processo de renegociação. Começa o ano novo com novidades na vida, né? No início de 2024, a gente sabe que a gente tem IPVA, IPTU, matrícula, matéria escolar, né? É coisa demais, né, Ricardo? E é um outro momento também que a gente depois traz a oportunidade de orientar as pessoas, né? Sim. Ricardo, que sempre acompanha a gente nessa oportunidade de quando a gente precisa tratar dessa questão econômica, as melhores indicações e orientações. Ricardo, para finalizar, esse momento de programas, de renegociação do governo federal. Você, como especialista da área, o que é que a gente pode dizer para quem está nos acompanhando? Que o reflexo desse impacto, o país vai conseguir perceber a curto, médio ou longo prazo? A gente começa a observar já no curto prazo. Por quê? Porque a gente, tendo já um número significativo de pessoas, principalmente do desenrola, que já na primeira fase, já negociaram as suas dívidas. Agora, na segunda fase, também já estão iniciando as suas dívidas. Vão receber agora a primeira parcela do 13º, depois a segunda parcela do 13º. Vão voltar a capacidade de compra com o nome limpo. Ou seja, elas vão ter novamente a capacidade de compra, mas é aquilo que eu disse, é utilizar aquilo de forma consciente. Ou seja, tendo essa possibilidade, isso vai gerar um start na atividade econômica. Ou seja, não só a do desenrola, mas a do FIES também. É um número muito significativo de pessoas. O governo federal já negociou mais de quase 3 milhões de contratos. Ou seja, são 3 milhões de pessoas aptas a voltarem a ter capacidade de consumo. Então, é um número muito significativo e isso acaba dando um impacto de 0,01 do PIB, mas é alguma coisa que vai movimentar toda a cadeia de consumo e como consequente a cadeia produtiva. a expectativa é de que a gente feche o ano com um crescimento muito próximo de 3% e tudo isso faz parte, ter um pezinho nesse crescimento desse ano e a expectativa para o ano que vem em alguns analistas já chega até um crescimento de quase 2% para o ano de 2024. Boas novas e que venham mais, não é isso, Ricardo? Com certeza. Ricardo, é um prazer a gente ter essa oportunidade de conversar não só naqueles momentos de reportagens jornalísticas que a gente conta com a sua participação, mas aqui no próprio é direito, que é esse espaço em que a gente trata de assuntos que são relacionados com leis e o desenrola que seja, a gente torce para que seja essa primeira oportunidade de programa que venham fazer essa diferença dentro da realidade econômica do país, dando condição àquelas pessoas que por algum motivo ou outro estão apertadas financeiramente, voltem a ter essa oportunidade e movimentam o país como um todo. Muitíssimo obrigada pela sua participação e em breve a gente possa aqui conversar novamente sobre Boas Novas. Um abraço, Karine e que essas informações, elas ajudem e cheguem até as pessoas que necessitam de alguma forma buscar resolver a sua situação financeira ou estruturar a sua situação financeira, principalmente pensando no longo prazo. É, e isso, Ricardo, eu lembrei agora, aproveito e reforço para você também, sem contar com outras diversas atividades de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas e eu já deixo o convite aqui para uma pauta futura a gente tratar quando se trata de economia, economia local, essa questão do crescimento do empreendedorismo. A gente sabe que a atual gestão de Fortaleza, o prefeito Sarto, ele tem impactado muito a questão da economia local através de todos os programas e projetos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela vem causando. Então, é uma oportunidade que a gente possa no nosso próximo encontro conversar sobre essa questão econômica local aqui do nosso próprio município. Fica o convite, aceito? Com certeza, o convite está aceito para a gente entender os movimentos locais, os movimentos de indução do desenvolvimento econômico. O empreendedorismo é extremamente importante, principalmente na geração do emprego e da renda. e às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou criar uma política pública só na inserção no setor produtivo. Não, muitas vezes eu posso gerar esse processo de inserção, ou seja, eu posso criar mecanismos de renda, não necessariamente de emprego. E muitas vezes as políticas locais, as políticas estruturadas do empreendedorismo, elas geram renda e como consequência muitas vezes lá na frente essa pequena geração de renda, esse pequeno empreendimento ele começa também a absorver emprego. Ou seja, você pulverizar as potencialidades de emprego através do empreendedorismo e de mecanismos não só de estimular o empreendedorismo mas também capacitar as pessoas a se tornarem empreendedoras. A gente pode dizer que isso é uma virada de chave na economia local, Ricardo? Com certeza, pode ser uma movimentação para absorver parte significativa dos indivíduos que não conseguem inserir-se no mercado de trabalho de forma na formalização mas através do empreendedorismo que depois pode se tornar formal. Maravilha! Muito obrigada mais uma vez agora realmente a gente termina quer dizer a gente termina o programa já começando a pauta do nosso próximo encontro, Ricardo? Então você fica ligadinho aí na programação na próxima oportunidade em breve a gente recebe de novo o economista Ricardo Coimbra aqui no programa Direito para tratar dessa questão que é muito importante em empreendedorismo. obrigada parabéns por todo o seu trabalho e obrigada você também pela sua companhia até o nosso próximo encontro tchau, tchau TV Câmara Fortaleza da Fortaleza da nossa cidade é você